Primeiro aqui sobre a Saga do Jing, aqui a gente tá vendo, deixa eu até dar um zoom aqui, nisso aqui, vou dar um zoom que fica melhor. Vamos classificar, não assim, na galera que tá classificada, então assim, temos na Saga aí do Torneio de Candidados 2022, a gente já tem como certo o NEP, que é o vice-campeão mundial atual, o Rajabov por causa daquela confusão lá do outro torneio de candidatos, aí a FID acabou na vaga dele de convidado pro Rajabov, por causa da treta do outro candidato, o Duda, que foi o ganhador da Copa do Mundo 2021, aí o Cariaquim, que foi desclassificado, que tinha sido vice-campeão, aí essa vaga foi passada adiante, aí tem o Firuza e o Caruana, que foi primeiro e segundo do FID Grand Prix 2021 e do FID Grand Prix 2022 NACA e Report, então aqui a gente tem as sete vagas, aí a oitava vaga, deixa eu só conferir, três, seis, sete, aí a oitava vaga, que seria aquela do Cariaquim, ela passa pro maior rate, que não é o calça, aí a gente vem cá no RATE FEED, deixa eu fazer o seguinte, vamos pesquisar aqui, FID RATINGS, Ah, peraí que o negócio tá, peraí, peraí, deixa eu arrumar aqui, dá um segundo, deixa eu colocar aqui no RANK né, E aí a gente vai conferir o RATE, da galera, porque vai ser, é o da vaga do Cariaquim né, que seria essa turma aí, o Carlsen não conta, ele é o campeão mundial, o Firuza, deixa eu até colocar outra, pra gente comparar aqui né, os caras que já estão classificados aqui, não contam né, são esses aqui ó, pronto, esses caras aí não contam, então, ó, o Carlsen não conta, porque ele é o cara que vai ser desafiado, o Firuza já tá classificado, aí vem o DING né, e depois, depois seria o Aronian, mas o Aronian não entra aí, aí também dá a turma aí, tem o Caruana que tá classificado, Rapport tá classificado, o que mais, o Nepo né, o que mais, Duda, o Cariaquim Problemático estaria aqui no 17º do ranking né, aí o Nakamura né, cadê o Naka, o Naka tá em 16º, e é isso né, e aí o Rajabov, ah o Rajabov é o 13º, então aqui no top 17, dá pra ver todos né, dá pra ver o Firuza, dá pra ver o DING, dá pra ver o Caruana, dá pra ver o Rapport, dá pra ver o Nepo, dá pra ver o Rajabov, Naka, e o Duda né, Duda e Naka né, e qual que é o problema do DING né, se a gente clicar aqui no nome do DING, e a gente vem cá, no, por exemplo, número de partidas aqui, tem uma regra, que eu vou ter que abrir ali agora, pera aí que eu, vou conferir aqui, a regra fala, deixa eu achar essa regra aqui, pera aí, pera aí, a regra, fala que ele tem que ter, da lista, como que é, de junho de 2021, até abril de 2022, ele tem que ter, 30 partidas, é isso? pera aí, 30 partidas, de junho de 2021, até, maio de 2022, só conferir aí, conferir isso, pera aí, deixa eu verificar isso, então tá, então vamos ver quantas, então ele precisa de ter 30, no período de junho de 2021, até, até, mais de 2022, vamos ver quantas que ele tá né, então junho de 2021, onde tá junho de 2021, é, não tem, tem 0, depois 0, 0, 0, aí 4, é, então ele precisaria de 26 partidas, até maio, até a lista de maio, que é a próxima né, que sai dia 31, desse mês né, e aí tem um site que chama, é, 2700 feed, não, 2700 rate, acho que é isso né, não, live rating, é, que é esse site aqui, que a gente consegue conferir, então aqui, quantas partidas ele já jogou, deixa eu conferir aqui, ele jogou 27, caramba, ele já jogou isso tudo, e aqui também dá pra conferir quanto é que tá o rate, ao vivo dos jogadores, tipo assim, o rate que tá, ainda não tá atualizado, entendeu, o rate, porque assim, só sai as listas, no final do mês né, tipo no último dia, na verdade é no primeiro dia do mês né, na verdade, então por exemplo, a lista, é, dos torneios de abril, sai primeiro de maio, se não me engano, acho que é assim, ou é 31 de, de abril mesmo, agora eu fiquei na dura, não importa, é na virada do dia, é, mas assim, esse site, pelo menos dos caras, 2700 pra cima, dá pra gente conferir, a variação de rate deles, partida, partida, porque os caras estão jogando torneio, aqui, e o Ding nesse momento, ele não tá com 2799, igual tava ali na feed né, vou até colocar aqui, lado a lado, cadê, ah, eu já tirei, é, ele tava 2799, na verdade, ele tá indo nesse momento, 2807, vamos ver aqui, quantas partidas ele já, ele fez 27 partidas, então ele conseguiu, entre, março, aqui ó, aqui dá pra ver, caramba, olha o tanto de partida que ele jogou né, ele jogou o torneio Hangzhou, tudo na China né, é que a federação chinesa, ela fez uma medida até meio questionável, mas não sei né, o negócio, não tá na regra, mas, é, não sei se, tipo, melhor coisas fazer, mas, foi o que tava no alcance ali, se fizer de tudo, pra ele, poder alcançar a regra dos 30 jogos né, então, ela organizou o torneio de Hangzhou, depois o Match com o EI, e esse, segundo classificatório da Ásia, dos jogos da Ásia né, então, aqui deu, total né, 27 partidas, e o torneio ainda tá rolando, eu acho né, esse, deixa eu ver, o segundo qualifica, mas agora, já não faz diferença, porque ele alcançou, ele precisava de 26 partidas, ele já fez 27, deixa eu conferir quantas, só de curiosidade, esse torneio, esse torneio acaba amanhã, então, ele ainda vai ter uma rodada ainda, é, como que é, é, um torneio duplo turno né, joga contra cada jogador duas vezes, então, tem o torneio, tem o Jing, tem o, ah, o nome dos caras ex-chinês né, o Ma, o EI, o Bu, o Xu e o Zhang, o nome dos chineses é muito engraçado, Ma, Wei, Bu, Xu e Zhang, e o Jing, então, ele joga duas vezes contra cada jogador, então, nesse torneio, que eu até tava na dúvida, deixa eu ver aqui como é que tá, ele ganhou uma, duas, ah, ele ganhou três, ele tá com três vitórias, e seis empates nesse torneio, então, independente do resultado amanhã, ele já conseguiu então, bater as vinte e seis partidas que ele precisava, no caso, ele vai fazer vinte e oito partidas, e aí, ele consegue estar apto a jogar o candidatos né, e, e aí, qual que é o detalhe, é, como ele é o maior hate assim né, tipo, depois do calce aqui né, não tem mais ninguém aqui, que alcance ele, por exemplo, ó, o número três, que é o Firuza, não precisa, já tá classificado, o Caruana, já tá classificado, e também, né, tá perdendo o hate, inclusive, o Caruana, o Report tá classificado, o Nepo tá classificado, o Mamedyarov não tá classificado, mas a diferença é gritante, não tem como né, e outra, o mês tá acabando, falta sete, falta sete dias aí, então não daria, perguntaram do Aronian, mas o Aronian, tá perdendo o hate, tá perdendo quatorze, tá indo pra dois sete sete um, entendeu, então não tem como, não tem como o Aronian, perguntarem se o Aronian passa o Ding, a diferença aí tá agora mais de, quase quarenta pontos, não tem como, entendeu, ele só perderia a vaga pro Firuza, se o Firuza tivesse jogando o torneio, e não tivesse classificado, mas o Firuza já tá classificado por candidatos, então, e o Firuza também não tá jogando torneio, então, né, não tem como, então o Aronian não consegue passar, o Mamedyarov não consegue passar, o Sol não consegue passar, o Guiri não consegue passar, são esses caras aqui ó, do sétimo ao décimo, que poderiam roubar a vaga do, 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 do Ding, né, é, o Caruana tá perdendo o hate aqui, mas o, ó, o Caruana, o Firuza, agora o Ding, né, que a gente já fez as contas aqui, o Report, o Nepo, já estão classificados candidatos, o Nakamura já tá classificado, e o Rajabov, e o Duda, né, então a gente tem o Duda, Rajabov, Naka, é, Nepo, Report, Caruana, Firuza, e Ding, esse aí vai ser o torneio de candidato, então como eu disse aqui, o Ding ele precisava, de 26 partidas, é, por causa daquela regra, até o final desse mês, né, ele tinha que, na verdade assim, juntando, março e abril, ele tinha que fazer 26 partidas, então como dá pra gente ver aqui, nesse, nessa paradinha aqui do site, oh, caramba, peraí, ele fez, as 27, ele fez, ele vai fazer 28, ele vai jogar amanhã, ele vai fazer 28 partidas, então, ele vai alcançar, ah, e mesmo que ele perca amanhã, ele não vai, ninguém vai, vamos supor, mesmo que ele perca amanhã, ele perde quantos pontos de rate, ele perde, digamos que ele perca, 8 pontos, ele ainda vai ficar, mesmo se ele perder, não perde 8 pontos, é, deixa eu ver quanto que ele perde, eu não sei nem com quem que ele joga, é, não, ele perde, ele perde quanto? ele perde 4, não é isso? vou fazer as contas aqui, é isso, né, se ele perder, ele perde 4 pontos, não é isso? ah, não sei, é que eu não sei contra quem que ele joga, deixa eu ver quem que fala, ah, mas não importa, é, não, na verdade, se ele perder, ele perde 6, é isso, eu fiz as contas erradas, se ele perder, ele perde 6, eu acho, depende contra quem que é, né, deixa eu ver quem que é que tá faltando aqui, só o segundo, eu consigo dizer, não, ele perde 7,1, se ele perder amanhã, deixa eu só conferir, ah, isso, bobagem, ele joga com o Bu, não, se ele perder pro Bu, ele joga com o Bu Xiang, se ele perder pro Bu, ele perde 6,2, então mesmo que ele joga amanhã e perca, ele ainda vai ficar a 2,801, aproximadamente, 2,801,2, arredonda pra 2,801, ele ainda ficaria top 3 no mundo, o Firuza passaria ele, né, mas ele deve empatar rápido assim, inclusive, deixa eu ver que cor que ele joga amanhã, só de cruzado, contra o Bu, ele jogou, ih, ele joga de brancas, ele deve ganhar ainda assim, pá, então esse é o hate ao vivo, né, é, do torneio, dos torneios pensados, né, só isso, o Jing Liri conseguiu fazer as 27 partidas, quer dizer, ele tinha que fazer no mínimo 26, ele vai fazer 28 partidas, então ele classificou, né, mas é polêmico essa questão, né, olha os torneios que a China fez, né, o Hangzhou Torne, né, um torneio de quádruplo turnos, né, você jogava 4 vezes contra cada adversário, por exemplo, ele jogou 4 vezes contra o Li, 4 vezes contra o Shu, e 4 vezes contra o Bai, aí depois o match contra o Jing, de 6 partidas, e aí esse classificatório da Ásia, que é um duplo turno, contra o nome dos caras, o Ma, o Shu, o Ei, e o Bu Xiang, ah, e o Zhang, o nome dos caras é complicado, então esclarecido a história do Jing, então moral da história, a Federação Chinesa conseguiu colocar o Jing no torneio de candidatos, então voltando aqui, deixa eu arrumar aqui, então a lista do torneio de candidatos, agora aqui, está sanada a Duda, peraí, o que que não está dando, aqui, o pessoal estava perguntando muito isso, né, então peraí, o torneio vai ficar com esses nomes aqui, agora a gente já sabe que o Jing conseguiu, e claro, podem questionar isso aí, se foi certo ou não, da Federação, mas, está feito, lo que está hecho, está hecho, será que a CBX faria isso por algum atleta brasileiro, que não fosse o Darcy, por exemplo? então assim vai ficar o torneio de candidatos aí, vai ser Nepo, que é o vice-campeão mundial, Radjabov, que é a vaga de convidado, Duda, que é o campeão da Copa do Mundo, o vice-campeão cariaquim perdeu a vaga dele, foto de palhaçada, e aí passou para o Jing, que é o maior hate, aí a gente tem ainda classificado nos torneios, no Grand Suíço de 2021 e 2022, do Grand Suíço de 2021, e o Grand Prix da FII de 2022, a gente tem Firuza e Caruana, primeiro e segundo do 2021, e em 2022, Naka e Réport, e aí o Jing está com a vaga do cariaquim, como vocês podem ver, então assim ficou o torneio de candidatos, já aproveitando e respondendo uma pergunta que sempre fazem, quem que eu acho que vai, são os caras aí que eu acho, porque assim, quem ganhar o candidato, joga com o Carlsen, se o Carlsen de fato jogar né, eu acho assim, os nomes favoritos para mim, seria o Jing, o Caruana e o Firuza, o Firuza eu acho que é menos favorito, por causa da experiência, mas assim, eu colocaria ele como candidato de fato, e o Nepo, talvez assim pela experiência adquirida aí, vai disputar título mundial e tal, mas eu acho que eu apostaria mesmo no Caruana e no Jing, eu acho que a disputa vai ficar nesses dois, ou no Caruana ou no Jing, eu não aposto no Réport, não aposto no Nakamura, não aposto no Duda, e não aposto no Radiabov, mas assim, lembrando que cada um deles aí, por exemplo, é igual fala assim, ah, eu não aposto no Nakamura, o Nakamura vai e ganha o candidato, não é, é provável, mas a porcentagem eu acho que é pequena, entendeu? Eu se eu fosse chutar aí, é, sei lá, eu acho que, eu apostaria pesado aí no Caruana e no Jing. Fala que o Nakamura voltou forte, não sei, que não, eu acho que, eu acho que ele tá acertando os campeonatos aí, online e tal, principalmente né, um ou outro aí, campeonato presencial, mas torneio de candidatos é outra história né, é outra história, então eu acho que esse torneio de candidatos aí do jeito que tá, eu apostaria ou no Caruana ou no Jing, como forças principais, e o Firuz aí como uma terceira força, assim, aquela, aquela idade e tal, aquela energia jovem aí. Agora, estão perguntando aí, quem que eu acho que vai passear? Radiabov vai passear? É, eu acho que o único que vai passear mesmo é o Radiabov, o restante eu acho que vai lutar, mas assim, vamos ver né, eu acho que só o Radiabov vai passear, eu não diria que o Naka vai passear não, o Naka, pode ser assim, não, não, não me surpreenderia se ele ganhasse também assim, eu ia ficar um pouquinho chocado, mas, ia durar, um minuto o choque, eu acho que é só, o que vai passear mesmo é o Radiabov, aí eu falo isso e o Radiabov vai ganhar candidatos né, não, mas não vai ganhar, inclusive eu tô olhando aqui, ele é o mais velho né, ele tem 35 anos aí, o mais novo é o Firuza, tem 18, mas igual eu falei, eu acho que vai dar ou o Caruana ou o Jing, e como uma terceira força é o Firuza, mas isso aí depende né, depende assim como que os caras vão largar né, agora eu quero conferir uma coisa nesse regulamento, deixa eu ver se eu acho aqui, porque tem a polêmica né, que se o Carlsen tá com aquela conversa, de que ele só jogaria o Messi se fosse o Firuza né, então digamos assim, se o Firuza ganha o candidato, então a gente acha que o Carlsen jogaria contra o Firuza, mas vamos supor que sei lá, o Caruana ganhe, ou sei lá, o Jing ganhe, aí digamos, fica assim, vamos supor que a classificação fique Jing em primeiro e Caruana em segundo, no candidato, o que que acontece se o Carlsen não quiser jogar, será que aqui explica isso no regulamento? Será que aqui tem alguma coisa sobre isso? Não né, acho que eu teria que colocar aqui no World Chess 23, Ah, aqui, aqui fala, peraí, peraí, eu achei um lugar aqui que fala, deixa eu ajeitar aqui, peraí então, peraí, eu acho que nessa parte aqui fala, aqui fala, então, tá aí, tá falando que o Carlsen não sei o que, não sei o que, você só jogaria contra o Firuza, pá 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 pá, se o Carlsen decide por não jogar, e o match tem as mesmas condições de 2021, então, o top 2 candidatos vão jogar o match, ah, então é isso, então, por exemplo, voltando aqui, deixa eu voltar aqui no torneio de candidatos, então tá, aí a gente vai especular aqui agora, se acontecer do Carlsen, então vamos supor que o, ah, peraí, não era esse aqui que eu tava, peraí, é engraçado, sumiu o link aqui que eu tava vendo, que loucura foi essa, uai, agora eu não entendi, foi nada, qual o link que eu tava vendo agora, não era esse link, sumiu o nome do Ding ali, ah, sei lá, mas nem importa, é, esse nome aqui é do, do Ding né, então vamos supor que o Ding, eu não entendi o que aconteceu, peraí, realmente, agora eu fiquei confuso aqui, mas vamos supor que o, fique primeiro então o Ding, e segundo o Caruana, aí os dois disputarem o mundial, se o Carlsen não jogar né, deixa eu entender o que aconteceu com o link aqui, agora eu fiquei curioso, quando dá esses, bugs assim, eu posso entender pelo menos, o que aconteceu aí, peraí, será que eu abri um link, errado aqui, não entendi, uai, eu tô no, ou então os caras, estão atualizando o link agora, pode ser também né, é, não sei, pode ser que os caras, estão atualizando o link, nesse exato momento, então, então é isso, vamos lá, os cenários então, então a gente vai ter, Nepo, Rádia, Duda, Firuza, Caruana, Naka, Report, e Ding Liri, se o Carlsen não disputar, se não for o Firuza né, que ele é, o ganhador, aí seria o primeiro e o segundo né, então, olha que engraçado, se o Carlsen realmente honrar a palavra dele, o Firuza, ele pode ficar até em segundo né, vamos supor que o Caruana ganha, e o Firuza fica em segundo, aí o Carlsen fala, eu não vou jogar contra o Caruana, aí joga Caruana e Firuza, pela disputa do título mundial, Caruana joga até pelo segundo lugar, então se o Carlsen, honrar lá, o que ele tá falando né, que o Carlsen deixou claro, que só disputa o título mundial, se for contra o Firuza, então o Firuza joga mais tranquilo, ele tem duas possibilidades de colocação, pra disputar o título mundial, mas é claro que ele não vai contar com isso né, eu tô brincando aqui, ele vai jogar pra, pra ganhar né, todos aí, com exceção do Radjabov, que eu acho que vai passear, Nakamura eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, o que o Nakamura de fato vai fazer, não sei, tá muito social media aí, mas, mas Nakamura é forte né, isso aí, ele tem condição aí, pra ganhar de qualquer um dos jogadores aqui né, ele tem provado isso, o único que eu acho, que já tá em outra pegada, só vendo os últimos campeonatos, é o Radjabov mesmo, ele tá no aval, ele e o Kariakim inclusive, o Kariakim mesmo, mesmo que o Kariakim tivesse aí no candidato, eu não apostaria minhas fichas no Kariakim não viu, Kariakim e o Radjabov estão em outra vibe assim, a não ser que, nesse exato momento, eles tenham mudado a chave na cabeça, e a data do candidato, é quando aqui, deixa eu ver, ah, 16 de junho, até 5 de julho, na Espanha, Madrid, tá meio em cima né, pro Ding né, o Ding nessa maratona aí né, da correria né,